Diversões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário de obras de Belo Horizonte, Josué Valadão. Ele vai falar sobre as obras na Vilarim, os impactos da decisão da Câmara, que não aprovou empréstimo para o trabalho de combate às enchentes. Bom dia, secretário. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. É um prazer estar com vocês. Bom dia, ouvintes. Como eu disse, secretário, o nosso assunto hoje é essa decisão da Câmara de rejeitar o empréstimo para conter as enchentes na Vilarim. É um assunto, secretário, que vira e mexe, vem à tona, principalmente no período de chuva. A gente sabe que é um dos pontos cruciais para a Prefeitura de Belo Horizonte. Já ouvimos aqui o prefeito Alexandre Calil dando como prioridade, inclusive, esse assunto. E, há alguns dias, a Câmara rejeitou o pedido da Prefeitura para esse empréstimo. O que vai ser feito a partir de agora? Eu queria que o senhor comentasse também sobre essa decisão dos vereadores. É muito importante a gente ter a oportunidade de esclarecer porque houveram uma série de informações, versões, interpretações feitas por alguns vereadores que trouxeram uma confusão enorme para o povo. A cabeça do povo fica confusa com uma série de informações desencontradas. Então, vamos lá. Primeiro, o empréstimo. É um empréstimo que nós já viemos discutindo há mais de um ano com o Banco Mundial. O Banco Mundial é muito exigente, muito rigoroso na questão de empréstimo, porque eles fazem esse tipo de empréstimo para países em desenvolvimento, onde existe pobreza, etc. Então, nós conseguimos conciliar uma situação ali na região das ocupações de Isidora, que nós temos ali quatro ocupações, Helena Greco, Rosa Leão, Esperança, Vitória, onde moram cerca de 4 mil famílias em condições muito precárias. Ali é preciso ser feita obra de exalação com foco na infraestrutura local, infraestrutura área, recuperação ambiental, implantação de equipamentos públicos, como centro de saúde, etc., melhorias habitacionais, tratar as áreas de risco, que ali é uma região de muita relevância do ponto de vista ambiental. É um lugar onde a gente tem mais de, são cerca de 64 cursos dados, são muitas nascentes, é um lugar que precisa ser bastante protegido. Muito bem, então, parte do empréstimo, um componente do empréstimo era esse, era metade do empréstimo para isso. A outra metade, sim, seria para a complementação das obras na região de Venda Nova, para conter as cheias do Vilarim. Então, essa recusa acaba prejudicando esse componente de criar cidadania, dar condições de dignidade a essas famílias que moram lá nos assentamentos, e, por outro lado, não permite a complementação das obras que estão sendo feitas. Nós já tínhamos recursos para fazer a parte principal da contenção. Nós temos projetos, inclusive, na data de hoje, foi publicado no Diário Oficial do Município, está lá para quem quiser ver, foi publicado hoje o contrato, a assinatura do contrato que vai dar início às obras. A ordem de serviço será dada nos próximos dias, mas o contrato está publicado hoje. Houve abertura das propostas de forma pública no mês de fevereiro e a publicação do contrato hoje. O que significa isso? São dois grandes reservatórios que vão ficar, um na Avenida Vilarim e o outro na Alves Camargos. Cada um desses vai conter, de um lado, o excesso de água que vem pela Avenida Vilarim e, de outro lado, a água que vem ali no córrego do Nado, que fica na Alves Camargos. Então, essas duas obras serão iniciadas agora, a ordem de serviço será dada. São obras de longa duração, mas que já temos recursos assegurados para isso. Então, o prejuízo que nós tivemos com essa decisão da Câmara é que nós não estamos pensando nas obras complementares. O que nós vamos fazer agora vai dar conta das chuvas que são mais frequentes na região. Agora, existem chuvas que são mais espaçadas e que são de intensidade grande. E Vendanova é uma região muito grande. Então, nós temos que fazer obras complementares nos diversos pontos de Vendanova para fazer ali de uma forma organizada, mas com tensões. Senão, nós ficamos só com essas duas grandes soluções dos reservatórios. Então, esse foi o prejuízo que a gente teve. O projeto tramitou normalmente, foi colocado na Câmara em agosto. Ele começou a tramitar em setembro do ano passado nas comissões. Em outubro, a Câmara fez diligência pedindo informações. No dia 16 de dezembro, foi votado em primeiro turno. Naquela ocasião, tinham 36 vereadores presentes. Todos os 36 votaram sim. Infelizmente, agora, por razões que cada um sabe de si, foi recusado. Faltou um voto para ser aprovado. Então, essa é a situação, mas a obra, efetivamente, começa a obra lá, que vai resolver grande parte dos problemas. Secretário, o que o senhor acha que faltou para que esse projeto fosse aprovado? Já que ele foi aprovado em primeiro turno, como disse o senhor, foi uma surpresa para a Prefeitura essa rejeição? E por que o que o senhor coloca aí como essa rejeição? Ao que o senhor relaciona essa rejeição? Faltou diálogo da Prefeitura para com os vereadores? O que pode ter acontecido nesse meio de caminho? Olha, no dia que estava prevista essa votação, o líder de governo, o vereador Léo, ele pediu para suspender, porque alegava-se falta de informações. Então, ele pediu para suspender a votação. Eu fui chamado para, no dia seguinte, ir lá na Câmara e prestar esclarecimentos. Então, eu demonstrei toda a lógica do investimento, como é que tinha sido feito. Tudo é publicizado. Nós temos no site da Prefeitura, tanto no acesso à Secretaria de Obras, como na Secretaria de Políticas Urbanas, nós temos lá publicações. E nesse item de publicações, tem três documentos que explicam detalhadamente, são mais de 350 páginas, explicam detalhadamente como é que é a estratégia de implantação, como é que é a metodologia, tudo que o banco exige para que se coloque de forma clara e precisa o que vai ser feito. Então, eu estive lá, fiz os esclarecimentos, mas aí começaram a aparecer perguntas assim, olha, o que vocês fizeram com o empréstimo, que vocês pediram autorização em 2017. Ora, esse empréstimo, ele foi pedido autorização de 800 milhões, mas nós só captamos 191. Porque, na época, a condição que existia desse empréstimo sem o aval da União, era uma condição que não era favorável em termos de captação. Então, foi captado só 191, foi voltado para as obras do Cachoeirinha, lá na Avenida, lá na Bernardo Vasconcelos, está certo? E também voltado para a área de resíduos, da SLU. Então, não tem nada a ver, essa autorização de 800 milhões não quer dizer que nós captamos. depois houve, eles perguntaram, vocês pediram até 85 milhões de dólares para o Vilarinho. Então, eu expliquei, desses 85 milhões de dólares, nós captamos 200 milhões de reais. Então, esses 200 milhões são os que estão permitindo essa obra que vai se iniciar mês que vem. Então, nós não captamos esses 85 milhões de dólares, pegamos cerca da metade. como o restante, em condições mais vantajosas com o Banco Mundial, nós deslocamos para o Banco Mundial. Está certo? Então, eles pediram essas informações. Nessa reunião, eles perguntaram coisas que não tinham nada a ver com obra. Eles perguntaram, por exemplo, qual era o grau de endividamento da Prefeitura para financiamento externo. Esse é um assunto que afeta a parte de planejamento. Mas eu respondi. Por quê? Porque em fevereiro, o planejamento esteve na Câmara e lá ele demonstrou toda a prestação de contas do ano passado e colocou todos os índices de responsabilidade fiscal. E lá foi demonstrado que o índice de endividamento de Belo Horizonte está menor que 18%, sendo que nós podemos chegar a 120%. Então, as informações, nós vimos que tinha, assim, um posicionamento político até em relação a isso. Nós tivemos, por exemplo, dois vereadores que votaram sim em dezembro e que agora votaram não. Por que eles mudaram de opinião? Eles já tinham as informações, vinham da gestão passada. Nós tivemos um vereador que se ausentou na hora da votação e ninguém sabe explicar. Até hoje não se sabe por que ele se ausentou. Se ele estivesse lá presente e tivesse votado, nós teríamos alcançado os 28 votos. Então, a bancada do Novo, no mandato passado, votou sim, agora votou não. O Avante votou sim com o vereador Fernando Borja à época, agora votou não. Uma parte do Avante votou não. Então, eu quero crer que tivemos aí algumas razões de ordem política. Eu acho, assim, que os vereadores, a gente tem que respeitar o voto deles. Se eles não querem votar, tudo bem, é um direito deles, eles estão lá para votar sim ou não. Agora, a suma é verdade. Eles não votaram porque não quiseram. Não é ficar aí colocando questões de falta de diálogo, de falta de informações. Isso não faz sentido. Eu acho que o prejuízo que a comunidade lá do Isidora teve foi enorme. É muito difícil negociar com o banco. A negociação já tem quase um ano. E seria agora, que seria com essa autorização da Câmara, nós iríamos agora em abril ter reuniões na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério de Planejamento, que já que eles dão aval, eles participam de toda a discussão do empréstimo. Então, aí sim, seriam negociados prazos de carência, juros, como é que seria o perfil do empréstimo. Depois dessa discussão, a técnica acertada ainda iria pra direção do banco, pro banco poder, então, cancelar e autorizar. Então, um processo longo. Com isso, nós já colocamos pro banco, que nós não temos essa autorização, novas conversas só no próximo ano fiscal do banco. Começa agora em julho. Então, a janela de oportunidade já se fechou nesse caso. Secretário, e o senhor fala que foi publicado no Diário Oficial do Município hoje, né, essa questão das obras na Vilarinho, a assinatura do contrato que vai dar início às obras, são obras de longa duração, mas há uma expectativa de quanto tempo isso deve durar? Olha, em princípio, o contrato está previsto pra ser feito em três anos. Por quê? Porque são reservatórios profundos que é de uma profundidade de 34 metros que equivale a um prédio de 11 andares. E eles são extensos. Então, um reservatório que tem uma dimensão, assim, muito grande na lateral e na profundidade. Então, quando você começa a fazer a escavação, podem surgir questões de rocha, não se sabe o que vai encontrar exatamente ali. Então, tem aí uma imponderável. É previsto três anos, mas pode ser que seja feito alguma coisa antes. Em paralelo, nós vamos procurar aumentar a capacidade dos reservatórios que nós temos hoje. Nós temos alguns reservatórios lá na Vilarinho, nós temos reservatório na Vase da Palma e lá na Lagoa Binável. Então, vamos buscar também soluções que a gente possa aumentar um pouco a capacidade de retenção nesses reservatórios existentes, que já ajudam um pouco. Estamos concluindo a obra do córrego Lareira, que é um córrego que é fluente do córrego do Nado. O córrego do Nado é aquele da Álvaro Escamarro. Então, ali também vai ajudar na retenção. Então, estamos fazendo uma estrutura hidráulica ali naquela rotatória que tem no encontro da Álvaro Escamarro com o Vilarinho, tem uma rotatória e ali nós estamos fazendo uma estrutura hidráulica que vai ficar pronta, vai ter funcionalidade até o próximo período de chuva. Ela vai permitir a captação da água de superfície que corre pela superfície da avenida e vai permitir um escoamento mais rápido das águas que correm pela superfície. Está certo? Então, é isso aí. São, em princípio, três anos, mas pode ser que se consiga um prazo melhor. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, são perguntas objetivas com respostas objetivas, combinado? Ok. Para começar, obras na Vilarinho. Em continuidade, as primeiras obras importantes para a resolução do problema. Principal desafio hoje da Prefeitura de Belo Horizonte? Tempo. É uma cidade que nós temos problemas herdados já que vem de 40 anos, então, o principal problema é tempo para solucionar esses problemas. A relação entre a Câmara e a Prefeitura? Sempre foi boa e esses problemas que nós estamos tendo agora certamente serão superados, porque o vereador está lá para trabalhar para a cidade, então, são problemas que são solucionáveis com entendimento e com diálogo. Próximo período de chuva, o que esperar? Olha, só Deus sabe, porque a chuva vem da natureza, não há nada que pode ser feito, mas muitas obras já estão sendo feitas e já terão funcionalidade no próximo período chuvoso. Nós estamos trabalhando na bacia do Arrudas com mais uma bacia de detenção no bairro das Indústrias, essa obra do Corrego Lareira vai ter funcionalidade até o final do ano, alguma funcionalidade ela vai ter no próximo período chuvoso e o período chuvoso nós temos que trabalhar de várias formas, nós temos que trabalhar com soluções diferentes para os problemas que são diferentes, manutenção de bacias, desassoreamento, limpeza de boca de lobo e planos de gestão de risco em áreas de risco geológico, então tem um trabalho grande a ser feito agora nesse período de seca. Secretário de Obras de Belo Horizonte Josué Valadão foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política, obrigada secretário pela entrevista do senhor. Obrigado e um bom dia. Ótimo dia para o senhor também.